O grau, aí que eu vi você é ruim, mas até tudo bem, eu tô entendendo. Não, eu digo que ele tá falando certo. Então por que eu tô ligado? Porque ele tá bêbado e falando bem certo. Já a energia de Helmo, Delta H, Delta A, ele já não é tão útil. Porque você encontrar o Delta A, você tem que achar o Delta S e não dá nada. Se eu tenho Delta S e Delta H, você tem que achar o Delta G, que é muito mais útil. Então, pra que a putada tá lá? É, G. É, G. É, G. Ó, vem da Borfa. A Borfa, quando tem um homem, o Delta H dela fica muito positivo. Ela não sabe o que fazer. Delta S dela, fica muito negativo. Aí, gente, Helmo, é um prata. Não tem raco não. Ais, G. 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 Ais. Liga tudo, cara. Ais, G. Não vou morrer em sofrimento. Não, não me interessa. Não vai não, vai se que vai.